Olá pessoal, trago-vos aqui a minha opinião, não é quente mas é morno porque eu terminei de ver esta série ontem e digo-vos já, estamos em janeiro, para mim é das melhores séries do ano, ela está muito tete a tete com o Morning The Morning Show vou falar um bocadinho, eu adorei esta série e quero explicar-vos uma coisa para vocês perceberem aqui o entendimento disto eu ontem lancei um vídeo, primeira parte, que diz Bombshell e The Morning Show, primeira parte o Bombshell, o Morning Show e o The Loudest Voice estão mais ou menos todos ligados eu vou explicar-vos, vou explicar-vos, primeiro The Loudest Voice, The Loudest Voice é da HBO com o Russell Crowe Naomi Watts aquela bacana foi casada com o Joe Law Sienna Miller, temos muita gente conhecida, temos o Seth MacFarlane, o Family Guy quem é que temos mais? Eu acho que os principais mais conhecidos são estes Russell Crowe, meus amigos, meus amigos, ele não ganhou, ou ganhou? Não sei eu estou a dizer que estou na dúvida, ah ganhou, agora é que eu estou a ver, eu tenho quase a certeza, eu não fui ver vocês vão perceber o que é que eu estou na dúvida, porque quando eu estava a ver a gala dos Globos de Ouro não estava a ver ele a receber um prémio lá, mas agora estou-me a recordar que leram um papel dele a dizer que ele agradecia o prémio, que não estava por causa dos fogos da Austrália portanto, eu quase que aposto que ele ganhou nesta categoria, porque é assim eu comparo muito o Russell Crowe com o Joaquim Phoenix, são dois gajos que para mim como pessoas acho entregáveis, não simpatizo com eles, como atores estrondosos para mim, tirando este papel, o melhor papel que o Russell Crowe já fez foi o Dangerous Mind o filme dos anos 90, história verídica de um matemático, de gênio que eu vi no cinema na altura com Jennifer Connelly, não foi ao cinema com Jennifer Connelly Jennifer Connelly, é que entra no filme, ele ganhou o Oscar, bem, ele aqui faz um papel da vida tenho tanta coisa para dizer que já me estou a baralhar toda, mas quero dizer-vos um facto curioso nestas três séries estive a ver a quantidade de atores, no The Morning Show não mas, The Loudest Voice é a pericuela do Bom Michel, olha a quantidade, assim que me vem à cabeça de atores australianos Russell Crowe, Naomi Watts, Margot Robbie e Charlize Theron, os quatro então, como vos disse, é a pericuela do Bom Michel, enquanto no Bom Michel, vocês veem três jornalistas três jornalistas, duas já muito importantes e uma que está a iniciar a carreira dentro da Fox News, são assediadas por um homem asqueroso que é o Roger Iles Nesta série, a série é focada só no Roger, praticamente no Roger Iles como é que ele fundou a Fox News, eu adorei saber tudo, não sabia vocês aqui, epá, veem os podres do que é uma televisão tendenciosa as coisas que ele fazia, mas é assim, ele esteve lá, ou três ou vinte anos na estação líder de audiências, ele era o CEO, ele enchou os bolsos do dono e dos filhos do dono por causa das audiências, mas ele era, por exemplo, vê-se bem a ligação dele com o Trump ele diz mesmo ao Trump, nós aqui na Fox vamos ajudar-te a ganhar a presidência muitas footages, imagens do Trump, das coisas da televisão, essa é uma parte vocês veem quão tendenciosa ou tendencioso foi este canal de televisão agora, não sei quando é que está, até à saída do Roger Iles, que ele depois é afastado e passado poucos dias, semanas ou meses, morre, portanto ele já morreu, morreu há pouco tempo essa é uma parte, e depois a partir aí do episódio, são sete episódios, a partir aí do sexto, sexto um bocadinho, vocês começam a ver mais já a Naomi Watts, que é a Nicole Kidman outra australiana que me esqueci de falar há bocado como é que é possível, já viram bem 5 australianos principais nesta série e filme, que giro então, aqui a nossa Naomi Watts, grande papel, é a Nicole Kidman no filme a partir do início do episódio 6, é que ela começa a mexer-se por causa do sexual harassment do Roger, que eu já sabia o que é que ia acontecer, porque vi no filme se vocês disserem, me perguntarem, Dora, tem que ver por ordem? Não, não tem que ver por ordem não se preocupem com isso, que a história, vocês já sabem, é sério-sexual o importante é que vejam, portanto, temos aqui a percoela como vos disse tem o bombshell que é a seguir, o The Morning Show, a história em si não tem nada a ver com isto mas tem tudo, porque são os mesmos temas, é o sexual harassment dentro da televisão não o poder tanto de como ganhar audiências, não é tanto por aí, enquanto esta série também é não vos quero adiantar mais, só vos quero que vocês confiem em mim e que vejam a qualidade da interpretação deste magano que magano, que papel, o homem é tão asqueroso, tão asqueroso, tão asqueroso que, mais uma vez, à semelhança do The Morning Show que eu vos disse no vídeo como é que há pessoas que dizem assim, ah, eu não curto ver séries estas séries, ainda por cima, 7 episódios, terminou, não há mais isto é qualidade de cinema, isto é cinema portanto, pessoal, não vou falar mais, vejam, é muito boa, é 5 estrelas vocês papam isto num fim de semana, são 7 episódios de 45, 50 minutos cada um e eu tenho a certeza de que vocês vão gostar muito se entretanto virem, digam alguma coisa, está bem? Tchau!